Receba a sua cura, receba o seu milagre, oração para Deus libertar você e sua família das tribulações dessa vida. Estou aqui nesse lugar santo, lugar consagrado, eleva meus pensamentos até os céus. Deus, obrigado porque o Senhor me trouxe até este monte santo, um lugar de oração, um lugar onde os cristãos se reúnem para orar. Eu estou aqui, meu Deus, meu Pai, profetizando em favor da nação, em favor do Brasil, em favor dessa pessoa que nos ouve, dessa pessoa que nos assiste, meu Deus, que ela seja impactada, que ela seja curada, meu Deus, meu Pai. Eu profetizo a libertação, que essa pessoa, meu Deus, receba a cura em nome de Jesus. Receba, meu Deus, meu Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, a libertão da promiscuidade, da lascivia, da concupiscência da carne. Nesse canal, meu Deus, meu Pai, Igreja Online, Edivaldo, eu venho profetizar, meu Deus, meu Pai, que este canal é uma porta que o Senhor abriu para abençoar esta pessoa, meu Deus, que tem sofrido, que está passando por grande tribulação, não consegue dormir. Essa pessoa, meu Deus, que não consegue arrumar um emprego, que não consegue realizar o sonho de abrir a sua empresa. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, eu profetizo na vida desta pessoa, portas abertas, meu Deus, que ela vai conseguir passar nesta faculdade. tão sonhada, nesse concurso público, tão sonhado, meu Deus, que essa pessoa vai conseguir abrir a sua empresa. Em nome de Jesus, receba a sua cura, porque esta é uma palavra de Deus profética, é estudo da palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada que nos orienta, através do estudo da Bíblia Sagrada. é a palavra de Deus para mim hoje, é a palavra de Deus para você hoje, pois nós servimos um Deus de agora, um Deus que se chama já, é o Deus de hoje, não é o Deus de amanhã. É a palavra de Deus revelada para mim, é a palavra de Deus revelada para você. Se creres, verás a glória de Deus, receba a sua bênção, receba a sua vitória. Em nome de Jesus, você precisa abrir o seu coração neste momento, escrever hashtag, eu creio, hashtag, amém, hashtag, eu profetizo na minha vida. Você precisa liberar uma palavra de Deus na sua vida, uma palavra profética. Você precisa crer nos milagres, você não pode ser uma pessoa que duvida dos milagres. Eu estou aqui neste lugar santo, aqui é o Monte Santo, lugar consagrado ao Senhor, e nós estamos aqui em oração, em consagração, em seu favor. Creia somente, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, eu determino a sua bênção, a sua vitória, a sua cura. Em nome de Jesus, eu determino, meu Deus, meu Pai, através desta oração, a vitória para o Brasil, para Israel, a vitória para as nações, aqueles que te servem, aqueles que te adorem em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, eu agradeço. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, curta e compartilhe com seus amigos. Deixe uma pergunta, eu vou estar sempre te respondendo o que você precisa. Eu vou estar apresentando a Deus, vou estar liberando a palavra profética na sua vida, em nome de Jesus. Se creres, verás a glória de Deus. E nunca se esqueça, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Você está ouvindo, assistindo, é porque você é de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, eu agradeço a você. Aqui é o missionário Edvaldo de Brito Sales, do canal Igreja Online. Edvaldo, até o próximo vídeo, querendo Deus. Muito obrigado, que Deus continue te abençoando, te guardando. Eu profetizo na sua vida, nesta cidade, no Brasil, no mundo, em Israel, em Jerusalém, a vitória, a bênção de Deus, a vitória de Deus para mim e para você. Esta é a oração da libertação, é a oração da cura, é a oração que salva, é a oração que liberta. Você precisa crer. Escreva aí, hashtag, eu creio. Em nome de Jesus, está determinado. Eu já profetizei, já liberei uma palavra profética na sua vida. Creia somente e verás a glória de Deus. O céu está aberto em seu favor. Olha, o céu está aberto em seu favor. Creia somente, pois a vitória é sua, é minha, é nossa, em nome de Jesus. É a palavra de Deus para mim, é a oração da libertação, a oração da cura, a oração da manhã, a oração da madrugada, é a oração da tarde, a oração que cura, a oração forte, a oração que liberta. Então, você precisa crer. A oração é a única chave que abre a porta do céu. Muito obrigado, meu amigo, minha amiga. Até o próximo vídeo, querendo Deus.